Episódio de hoje, o dia da festa chegou e a patroa dançou. O quê? Você vai? Oh, tô saindo daqui, já vou me maquiar, porque a senhora falou que eu fico bem de maquiagem, aquele dia eu empolguei, hoje eu vou até maquiar pra ir, já tô de saída. Ah, você que pensa que você vai sair daqui, hoje eu quero que você insere esse chão. Olha, Cremilda, presta atenção, olha a cor que tá esse chão, olha aqui, nunca foi assim. Olha, eu quero que você insere esse chão, você tá vendo esse armário aqui, ó? Esse armário aqui eu quero que você desocupe ele limpo que eu vou receber visita. Mas tem que ser hoje. Hoje, hoje, tem que ser hoje, porque eu, olha, Cremilda não te pago pra você ficar em maquiagem bestinha não. Ah, o que que é isso? Da outra vez, eu chamei a Creuza, chamei a Creuminha, elas vieram me ajudar, deram conta do recado. Já sei. Alô, Creuza? Creuza, coloca a minha roupa, a da festa, em cima da cama, você dá uma passadinha antes aí pra mim, tá? Eu já tô atrasada. E, ó, fala pra Mara que eu, hoje eu vou fazer maquiagem, que ela sempre tá falando pra mim fazer, tá? Eu tô chegando, hein? Yes! Tchau! Quer saber? Vou fazer nada. Tempo da escravatura, da Cinderela. Já acabou. Eu, hein? Aplausos 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 Aplausos